Conexão Unicinos. Apoio Bonjoá. We give a fashion to be yourself. E tem ainda as informações sobre mais uma visita do embaixador da Coreia do Sul à Unicinos. Eu sou Rodrigo de Oliveira, jornalista da Unicinos FM. Eu sou Vanessa Hores, jornalista da TV Unicinos. Conexão Unicinos está começando agora. Fique com a gente. O Instituto Nacional do Câncer estima que o Brasil teve cerca de 520 mil novos casos de câncer no último ano. O número de pessoas com câncer no país deve aumentar 38% até 2020 e mais de 75% em todo o mundo até 2030. E quem passa por esse momento precisa de muito apoio para enfrentar a doença. O Conectados de hoje mostra o exemplo da Flávia, uma arquiteta de Porto Alegre que desde 2011 luta contra um câncer e que a partir disso resolveu criar o blog Além do Cabelo, uma página que dá dicas de comportamento e incentiva outras pessoas que enfrentam a mesma situação. Acompanhe na reportagem de Douglas Rippel. Pois é, câncer é uma coisa séria, um assunto que deve ser tratado com atenção. E essa semana a gente conversou com a Flávia, uma arquiteta que por meio de um blog criou uma maneira de melhorar a autoestima e a confiança de quem, assim como ela, passa por essa situação. Meu nome é Flávia Maoli, eu sou formada em arquitetura. Eu criei a página esse ano, em maio desse ano, o Criei o Além do Cabelo, o blog de ajuda para quem está fazendo quimioterapia. Quando eu fiquei doente em 2011 e eu ia procurar na internet, vinham materiais assim, ou eram sites médicos falando a parte teórica da doença, assim, explicando estatísticas e tal. Ou se eu achava um site do paciente, eram as pessoas contando a experiência delas em detalhes, assim, tipo o tratamento, como é que elas estavam se sentindo, as medicações e tal. Então aquilo dali eu lia e não parecia comigo. E a gente resolveu criar um panfleto para ajudar essas pacientes quando elas estão começando o tratamento. E esse panfleto foi engordando e engordando virou um guia, assim, virou um caderno. E esse caderno ficou um material legal, as pacientes gostaram, só que eu vi que não tinha um alcance muito grande, assim, era meio difícil de distribuir, né. E aí eu resolvi criar o blog, porque, assim, eu tinha como ajudar pacientes que não têm contato com a clínica, pessoas que eu não conheço, assim. Então eu quis fazer um blog, assim, um blog mais divertido e mais, tentar ser mais leve, assim. Foi por isso que tu criou o blog e também o Facebook. Por que tu achou que era importante criar nessas duas plataformas? É porque o blog, na verdade, eu estava sentindo dificuldade, assim, toda vez que eu vou postar no blog eu quero ter um conteúdo, eu quero ter uma reportagem, eu quero ter um material inteiro. E no Facebook tu pode colocar só uma imagem, uma dica de uma coisa pequena, assim. Então eu acho que o Facebook ele acaba sendo o diário, assim, para as pessoas saberem o que está acontecendo no blog, né. Porque muitas vezes as pessoas não entram todos os dias no blog, mas elas entram todos os dias no Facebook. É, nesse tipo de tratamento, uma das questões mais impactantes é a da estética. Muitas pessoas ficam realmente preocupadas com o que os outros vão achar da sua aparência. A primeira ideia que as pessoas têm quando ficam sabendo sobre o câncer, é, ah, vai ficar careca. E tem muita coisa que vai além do cabelo, né. E não que o cabelo não seja importante, mas não é só isso. É uma mudança de vida drástica, assim, que pode ser muito boa, pode te levar para um lugar muito bom. Que é o que tem acontecido comigo, né. Porque se eu não tivesse tido câncer, eu não estaria fazendo blog, não estaria ajudando outras pessoas, então. Tu tem, assim, um contato, assim, direto com algumas pessoas, talvez, ou até alguma pessoa que tu conhecia antes, que também está acompanhando o teu blog, como é que é esse contato com as pessoas que leem o material que tu posta? Sim, eu tenho tido bastante resposta por e-mail. Eu vejo, assim, os e-mails que eu recebo, as pessoas se expõem muito, assim, elas mandam a história delas, elas dividem. E, inclusive, eu recebi e-mails de pessoas que não têm câncer, não têm nenhum caso na família, e disseram, bai, eu adorei o blog porque eu vi uma coisa que eu não fazia ideia que acontecia. Então, eu acho que tem sido uma conectividade com as pessoas muito boa, assim, eu acho que a melhor maneira de divulgar uma ideia hoje em dia é online. É que a ideia, na verdade, é tentar fazer as pessoas que estão em tratamento se sentirem normais, assim, sabe. O que eu sinto muito é que, quando tu está com câncer, as pessoas acham que tu vira um bichinho e que tu só tem que te preocupar com o teu tratamento e com a saúde, assim, não ficar gripado e tal. E não é verdade, sabe. Tu tem que te sentir bem, tu tem que estar com a tua autoestima boa. E a gente segue falando sobre essa produção aqui no estúdio. Nós recebemos agora o Douglas Rippel, que comando Conectados. Oi, Douglas, tudo bem? Tudo bem, Vanessa, Rodrigo, como é que vocês estão? Tudo bem. Douglas, a gente quer saber como é que você conheceu, então, a história da Flávia, o trabalho que ela desenvolve com esse blog. Bom, essa foi uma indicação da nossa ex-colega Renata Gomes, que tem uma ligação com a Flávia. Elas trabalham, de alguma maneira, juntas. E quando ela me disse, me falou sobre esse assunto, eu achei muito interessante, porque câncer é sempre um tema, que nem eu comentei, né, sério, que deve ser debatido com atenção, mas que sempre gera um conteúdo legal, saber de histórias de pessoas... De superação mesmo, né? Exatamente, de superação. E de pessoas que vão atrás de um objetivo muito legal, que é ajudar outras pessoas que passam pela mesma situação, que é o que aconteceu com a Flávia. Então, acho que esse foi o principal motivo de eu ter escolhido esse caso, de trazer aqui para vocês hoje no Conectados. É legal poder vir no blog dela também, nas histórias que ela conta também. Acho que é muito importante isso também, né? Aquele exemplo que ela dá para as pessoas que estão ali na internet, conferindo o exemplo dela. Porque muitas vezes, provavelmente, essas pessoas que descobrem que estão com a doença, deve ser um momento bem difícil, principalmente no início. E saber que tem outras pessoas que passam pela mesma situação e conseguem enfrentar, acho que pode ser um estímulo a mais, né? Sim, o que a Flávia me comentou foi que muitas pessoas não têm orientação, tanto conhecimento, principalmente quando estão no começo, quando recém descobrem que tem e buscam realmente por essa orientação. Até eu tenho alguns dados aqui, segundo o Instituto Nacional de Câncer, a gente até tinha comentado antes. No Brasil, cerca de 520 mil novos casos de câncer apareceram somente no último ano. E mais de 75%, no caso, em todo mundo, até 2030, cerca de 75% dos casos de câncer vão aumentar. E só no Brasil, 38% até 2020. Então, o câncer é uma coisa que está aí realmente. Mas, como fala a própria Flávia, a gente, digamos, tem que encarar e tem que, digamos, de alguma maneira, tentar trazer isso para uma coisa boa. Por exemplo, ela até comentou, né? Ah, caso ela não tivesse tido câncer, ela não teria a oportunidade de ajudar outras pessoas que passam por isso. Tá certo, Douglas. E o que mais chamou a atenção em toda essa produção? O mais legal, eu acho que foi o fato da Flávia, ela me comentou porque, por exemplo, o blog dela e a página do Facebook não tratam tanto, assim, de tratamentos e de conselhos médicos, que era o que ela mais achava. Até foi por isso que ela resolveu criar o blog. Então, é um blog mais de comportamento, tanto a página do Facebook quanto o blog mais de comportamento. que dá dicas de roupas, de lenços, perucas, ou seja, como a pessoa pode, ali, pequenas atitudes que podem melhorar a autoestima, a confiança da pessoa durante essa situação que tem passado na vida. Bacana mesmo, Douglas. E quem quiser conferir, então, a gente tem os endereços, é isso? Exatamente. Para quem quiser conferir mais o trabalho da Flávia, pode conferir no alémdocabelo.com e também na página no facebook.com barra alémdocabelo. Tá certo, Douglas. Obrigada por essa reportagem bacana, né, Rodrigo? Muito legal. Para a gente poder conferir essa história. E até a próxima. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. No próximo bloco, o nosso assunto é a participação da Unicinos na 16ª edição da Feira Internacional da Construção, que acontece a partir de hoje em Novo Hamburgo. Tem também a previsão do tempo para quinta-feira. É um instante só. Não sai daí. Não sai daí.